E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu sempre respeitei ela. Eu sou super animado e esse daqui que é um abrigo, esse cara na minha frente quer me poçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei Apolo, desculpa, hoje você não tem pai, bóbra com filho. Pode pá, bota ele em casa. Apolo, se seu pai morrer, tem leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, do setup do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao salvinho. Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu, no pai é o mesmo destino. Aí que eu tinha errado no Enzi. Mas a tanto lugar, outra voz, você sabe que eu faço aqui, mas que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tem orgulho, Deus do seu pai, porque você é quem se torna então o maior campeão. Não tem orgulho, não tem orgulho, Deus do seu pai, mas que você é quem se torna então o maior campeão. Mas pra mim, tá tranquilo, até porque, mano, você tá ligado, que eu vou te levar pra lugares e te derrar. Pode ir pra mano, que eu levo meu nível pra Ares. Nem preciso recuperar os Ares, sabe meu mano, o talento é bom agitê-lo. Pode ver que agora vou me tornar o seu pesadelo. Mano, você já vai me olhando, achando que eu tenho medo. Mas de meu mano, o cante vai te entregando um presente de grego. Ei, você só me pega, mano, que é assim. A batalha da aldeia, que não é escrito, então esse é seu fim. Você tá ligado, meu mano, que eu faço fim. Hoje eu vou esplancar o Prado, ou poderia ser outro MC. Pra mim tanto faz, meu mano, quando eu rimo eles pensam, Jesus Christ. Eu tô aqui toda semana fazendo um verso bacana. É por isso, mano, que você vai tomando minhas rhymes. E aí, meu Prado? E aí, meu Prado? Falou, falou aí. Falou, falou. Falou, falou. Ficou pra lá, porra. Ficou pra lá, porra. Tá ligado? Tá ligado aí, porra? Ficou de você isso. Vem, 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 vem. Vem. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mais agora, né? Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mano, eu tô armado. Você é meu alvo. E eu tô calmo. Então, matei a palma. Você até falou que vai me enterrar em sete palmas. E depois eu vou bater umas oito palmas. Tá tranquilão? Talvez eu faça isso. E depois disso, mando uma rima na batida. Começa uma rima na batida. Eu vou ganhar o grito. Que vale todas as palmas da tua vida. Você não vai sair do que, cuzão? Vou falar que agora você vai ficar no chão. Porque nunca vai ter como trocar. Você tá ligado? Eu vou te amassar. E eu não preciso abaixar. Meu calão. É porque você vai ficar no chão. Com certeza vocês sabem que é essa situação. Te derramo com sete palmas. Com sete tiros na sua cara. E sete na fundura do caixão. E não é que eu vou te bater. E com certeza não tem como você passar. Porque você vai botar de ré. Cada vez eu venho pronto com a fé. E pronto pra te aniquilar. Não adianta você vir com essa daí. Que você tá ligado. Que o padrão tá te amassando. Olhei no seu olhar. E no momento eu temi. Eu já falei pra você. Vem calma e respira. Vem calma e respira. Chega na linha de chegada. Chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rimar e não dá pé. Eu espero que você pense. Vem calma e respira. Aleve se cansa. Tartaruga vence. Só que o cante tá sempre respirando. Corrido não mandam que rima. Eu já vou mandando. Você tá ligado? Eu continuo na aprovisação. Eu tô sempre respirando. O cante tem um trem pulmão. Aê. Presta atenção. Que eu sigo elaborando. Meu mano já leio um salmo. Eu tenho trem porão. Eu tô sempre mal. Demorou. Você tem três pulmão. Eu tenho três coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão. E um cerebelo. Conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue. Se eu ligar do meu parceiro. E quando você rima. Você mente. Vem cá. Se eu tava afilão. Você tem dois pulmão. É aceleração. E não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho. Não entendi. Pode ter certeza. Meu mano. Que se regressa. Se desfaração. É um bom café. Mas nem tomando café. Você se expressa. Ei. A beleza. Eu faço. Começa a ligar do mano. Que eu não vou deixar. Agora nesse solo meu mano. Eu vou te encerrar. Se você na sua casa. Calma eu tomo uma xígara de chá. E não vai ter como. Tá ligado que eu rima de instrumental. E não vai ter como. Que eu vou te batendo. E você tá vendo. Que o cara não tá passando. Seu carnal. Até porque rima no voce. Rima mal. Com certeza você me caixa no instrumental. Tá pequena forte com uma coisa. Hoje eu expresso. Tá meia noite. É pro meu funeral. É pro meu funeral. É por isso que eu faço. Meu organizado. Você tá ligado. Que eu faço. É assim. Rap bem bolado. Expresso. Tá meia noite. Eu tô amizando. Então no meu enterro. Hoje vai ter um show lotado. Eu não vou ter um show lotado. Lotadão. E vai ter um canto deitado. Amassado. E o prato em cima do caixão. É assim que eu não vou. Volta de regga então. E você é um amedroção. Não testa a minha fé irmão. Calma a boca gordão. Porque essa guia você mandou no F. É de caderno. Se você é subitiva do meu caixão. Aí sim eu vou rapidinho pro inferno. Eu sou decretando o teu fim. Mata esse cara no track. Uma tarefa tão simples assim. Fim. Sim, salabim. Sabem que eu tô decretando o teu fim. Agora contra mim. Sabem que você vai ficar assim. Quando eu pego o microfone. De verdade. Não se esqueça. Que ele vira uma espada. E eu corto tua cabeça e fico. Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo. E quando eu faço o verso de verdade. Meu parceiro você fica perdido. Você pode tentar. Vem cá. Tá vendo inteligente. Traz a chave. Eu aluguei um apartamento. Tô tentando natalmente assim. Tô tentando tipo o meu que ó. Pega o microfone e cê tá foda. Quero ver fazer o melhor. Passa fácil. Você falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil. Só que pra um mercenário que é burro. Sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de RAP. Cê alugou um AP. Dentro da minha mente tá ligado que é o envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido. E eu não gostava do meu pintado. E você não gostava. Eu também tenho um bolão pra te falar. Então você pode vir. Fala no truta o que cê quiser. Que eu dou um pião na sua mente. Enquanto eu pra frente cê volta de ré. Eu tenho um like. Eu tenho tudo que eu preciso. A minha rima vai acabar com o seu juízo. Sua intenção que é ruim porque você rabelou. Seu maior argumento é dizer que o Kant passou. Quem passou foi o Prado. Não foi outro. E quem falar do que passou. Sem passar vai passar do fogo. Vai passar do fogo. Cê não foi inteligente. Sem meu passado eu não sou nada do presente. Essa que é a parada. Cê perdeu sua paz. E passou pra frente. O outro passou pra trás. Sem meu passado. Porque não é nada do presente. Cê podia ser futuro se não tivesse o Prado na frente. O seu passado é terra. Porque o seu futuro é pra trás. Porque você solta de ré. O Prado na caminhada. Isso não me irrita. Não mudou o meu destino. Só deixou bem mais bonita. É pra na parada. Então fuma a ponta. Não mudou o meu destino. Adicionou cabeça em ponta. Demorou. Mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro. Pra você é bonito. Pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu te adecolo. O que se achar bonito é feio. Na onde eu moro. O que reluz? O que reluz? Cê vai ficar num zon. Espera. Até ver minha pele na cor do sol. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de jabotagem do Jesus. É da hora. Você tem essa rima de amor. Mas batalhar de sangue é pra quem avassala a dor. Cê vai virar do zon. Eu vim pra tocar o terror. Você é o girassol. Minha rima é o trator. A sua rima é o gator. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang. É batalha de sangue. Uns bebem o sangue. Outros derramam. Então derrame vai ser o seu. Que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha. Derramei seu sangue. Te pus no copo pra minha família. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. E meu slogan é aqui. Tamo junto. É nóis.